E aí pessoal, segue a continuação do relato de viagem. Após chegar em Lima, foi realizado um raio-x para todos os passageiros que fizeram a conexão no país. Mas, conforme o último vídeo, não foi necessário passar pela imigração e tive que aguardar em torno de uma hora e meia entre as conexões. E olha que uma hora assim, dentro do aeroporto, passa rapidinho. E estou assim dentro da aeronave, que é um Airbus A321. E após a inspeção, sobrou em torno de 20 a 30 minutos, que aproveitei para ver algumas lojas, passar no banheiro e realizar a higiene pessoal. Então, ainda continuo voando com a companhia aérea Avianca, com o destino a San Salvador, em El Salvador. Vocês poderão ver que estamos fazendo o taxiamento da aeronave em direção à pista principal. No caminho, poderão ver alguns aviões grandes, de várias outras empresas, de outras companhias aéreas. Alguns aviões pequenos, jatos, hangares para manutenção de aeronaves. Em alguns casos, vão ver também equipamentos e aviões militares. Quase assim, no meio do vídeo, é possível visualizar o pouso de um avião, enquanto aguardávamos a liberação da pista, autorização e, por consequência, iniciar a fase de decolagem. Fique com o restinho do vídeo. Aproveite para ver um pouco a paisagem da cidade de Lima. Ah, e notei que alguns inscritos gostam de ouvir o som dos motores. Então, mantive o volume normal na parte do acionamento da potência do motor. Ou seja, o aumento da potência do motor. No próximo episódio, farei uma avaliação dos serviços de bordo, do trecho entre Lima e São Salvador. Então, aguardem! Espero que vocês gostem do vídeo, curta! E se esse conteúdo for útil, inscreva-se no canal. Valeu! E se inscreva no canal. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.